Tradicionalmente nós temos todos os anos a festa da colheita aqui no nosso município e este ano de forma especial a gente vai realizar a festa em prol da obra da reforma da Igreja Matriz. Então você que vai nos ajudar adquirindo a sua cartela do show de prêmios, participando no dia, vindo, celebrando junto conosco, você estará ajudando esta importante obra de reforma da paróquia São Sebastião. Bom, Padre, quanto às premiações para esta festa aqui no nosso município deste ano? Isso, este ano nós temos o total de 50 mil reais em prêmios, o primeiro prêmio no valor de 20 mil reais, o segundo e o terceiro no valor de 10 mil e o quarto e o quinto no valor de 5 mil reais. E quanto ao valor da cartela, para aquelas pessoas que estão nos assistindo que queiram contribuir, a gente sabe que o ano passado trabalhou com chance dupla e chance única, vai seguir assim? O valor da cartela na dupla chance é 50 reais e na chance única, 30 reais. A população sempre convidada para estar presente, também no dia da festividade, e claro, também acompanhar e ajudar a Igreja, já que é em prol da reforma aqui da Igreja Matriz. Isso, nós sempre começamos lá no dia, este ano será no dia 5 de maio, com a celebração da Santa Missa, o almoço, e depois um pequeno baile ali para o pessoal poder dançar, e logo após o show de prêmios, com o sorteio dos prêmios. Então, todos aqui da cidade de Alto Gás são convidados a participarem, se alegrarem, confraternizar com a gente e no fim do dia concorrer a estes prêmios. E aí